What's up guys? Esses dias eu escutei a abertura de Pokémon em português pela primeira vez e cara, é muito, muito engraçado. É muito diferente do que como que é em inglês. Eu queria fazer um vídeo mostrando as diferenças e também treinar meu português com a abertura. Antes de começar o vídeo, eu quero falar um pouco sobre o site Italki. Se vocês estão aprendendo inglês, é um site muito útil. São aulas particulares pelo Skype com professores nativos e são mais baratos do que aquelas escolas de inglês que você pode encontrar no Brasil. Então eu super recomendo. Vou deixar o link do site na descrição. E para vocês que vão usar esse link, vocês ganham uma aula se compraram uma aula. Ok, então, a abertura do Pokémon, eu achei esse é português de Portugal a abertura. Então eu quero ver se meu português que eu aprendi no Brasil vai me ajudar aqui também. Eu quero ser mais que perfeito, melhor do que a imaginação. Mais que perfeito. Mais que... muito engraçado o sotaque. Mais que perfeito, melhor do que a imaginação. Melhor? Ixi! Mais que perfeito, melhor do que a imaginação. Melhor do que a imaginação. Mais que perfeito, mais que perfeito, melhor do que a imaginação. Maior. Maior, não melhor. Apanhá-los é o meu jeito, treiná-los em minha missão. É o meu jeito. Que que é apanha-los? Apanhá-los. Apanhá-los. Apanhá-los é o meu jeito, treiná-los em minha missão. Andarei por toda parte, nos quatro caminhos da terra. Por toda parte. Isso é algo que eu percebi, tipo, a T-A, o som do T-A, é bem diferente no português do Portugal. Parece mais espanhol do que o português do Brasil, eu acho. T-A, o que eu acho que vai ser assim? Pokémon, tu és o meu grande amigo neste mundo que está em frigo Tu és... Tu és o meu grande amigo? Isso é espanhol, gente! Já tinha ouvido um brasileiro do sul do Brasil falando tu É a conjugação certa Mas não é tu é? Não, você é, ele é, tu és Tu és é espanhol? Não, tu eres Tu és é português Não Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são Tu és? É? Só que ninguém usa Tipo, muita gente fala tu, fala tu é, com o jogo errado Ah tá Mas no sul, em Santa Catarina, se fala tu és Por isso que tu já escutou Por quê? Por quê? Porque é o certo É como se fosse aqui nos Estados Unidos, você viajar, tipo, daqui no Colorado para a California E eles usam, tipo, you is, em vez de you are, or we is Contigo, eu penso mal Contigo, também! Isso é espanhol! Contigo 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 O que é engraçado é que eu aprendi espanhol E quando eu aprendi português, tudo era estranho Mas agora, isso é estranho para mim Muito engraçado Eu penso mal, como tu não há igual, Pokémon Do you know it? Como tu não... Eu penso mal, como tu não há igual, Pokémon Não há igual Português do Portugal? Deu certo também Não é tão, tão, tão diferente Só que tu é diferente A pronunciação das palavras é muito engraçada também E eu sei que vocês acham o sotaque do Portugal bem estranho e engraçado Não é diferente de como o inglês da Inglaterra é diferente do que o inglês dos Estados Unidos É engraçado mesmo Mas enfim, vamos agora para a abertura do Brasil do show de Pokémon Ninguém... As minhas vidas é fazer As minhas vidas é fazer As minhas vidas é fazer Quero... Quero? Quero? Não, quero mudar viagre Quero mudar viagre É quero gente Pelo mundo viagre Talvez Pelo mundo viagre Não é tão diferente do que a versão do Portugal, né? Tem as mesmas partes. Isso é minha música favorita dos desenhos em português, tipo, todas as outras músicas que transformam inglês para português ou português para inglês. Isso é minha preferida, realmente é bem bacana. Agora eu quero mostrar para vocês a abertura de Pokémon em inglês, porque acho que vocês vão gostar. Então, gente, espero que vocês gostaram de conhecer a abertura em inglês. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Agora, para dizer no em português, você diz no. 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 I'm f***ing saying no. No, you're not. F***.